E aí gente, tudo bem? Como é vocês? Bem-vindos de volta para mais Tokyo Madness Sessions Sharp F.I. Encore no Nintendo Switch, isso aí. Tamo de volta aqui para enfrentar o Horonazawa agora que a Tsubasa aprendeu o que uma modelo de verdade precisa. Pelo menos eu acho, né? Aqui. Não tem problema com a presença perigosa, porque eu ainda tenho que subir as escadas. Eu acho que seria mais fácil só ter as escadas e uma porta no fundo que ele deixe direto aqui. Mas fazer o quê? Olha a foto da Michael. Ah, então você voltou. Se arrastando de volta. Mas eu estou te avisando. Eu não sou um cara que perdoa trabalho mal feito. Se você me desapontar, você já era. Sim, eu entendo. Tsubasa Uribe está tomando palco. Legal? Como é que ela fez isso? Donde é que saíram os projetores? Ambos, o Itzuki e eu, trabalhamos muito para conseguir essa pose. E vai funcionar. Isso. É a melhor performance que eu posso te dar. Isso é maravilhoso. Eu posso ver. Ela está indo no primeiro encontro com o garoto dos seus sonhos. E ela quer... Dar tudo dela para ele? Nas ruas cheques, cheio de energia, alegria. E o sorriso dela com... Com um pouquinho de timidez. Está em perfeita harmonia. Sedutivo. Mas sem ser direto ou explícito. O balan... O equilíbrio perfeito. Esse sentimento genuíno de... Romance adolescente. Isso é. Tsubasa Uribe. Isso mesmo. Eu posso não saber o que faz a melhor foto. Mas eu vou fazer isso do meu jeito. Mano, os sinais de gangue ali. Isso, 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 isso. Isso é o que eu queria. Isso é exatamente a foto que eu queria tirar. Sim, sim. Essas são as melhores fotos de... Sempre. Ou de todas. Todas. Isso. Oh, 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 oh. Que droga é isso? Olha só esse lixo que você... Olha o lixo que você está vestindo. Você não tem vergonha de si mesma? Não. Eu não estou envergonhada. Por quê? Eu quero mostrar pra todo mundo o melhor que eu posso ser. Ela se acerta. E você não tem... Nem um pouco de gosto artístico. Então cala a boca. Ah, me desculpa enquanto eu vomito. Isso é tudo que precisa pra te conquistar, Horinozawa. Isso é tudo que você quer? É verdade. Até que a cadela ainda está deixando de desejar. Mas a poesia tem coração. Ela tem o espírito. Isso é tudo que importa no começo. Bom, eu estou de coração partido. Verdadeiramente. Isso é bom o suficiente pra você? Você é uma... Desculpa patética para um homem. E você é um filistino? Você não tem nenhuma apreciação pela arte da fotografia. Eu não vou deixar uma criatura sem sensação artística nem você se esconder dentro de mim. Mas... Então vá daqui. Isso pode ser a nossa chance. Eu acho que nós podemos separar aquela miragem do fotógrafo. Ele tem um nome, mas ok. Sim, eu vou dar uma... Eu vou tentar. Eu vou dar um tiro. Seus vermes. Você sai do meu caminho, seu lixo. Gargamel. Espera aí, não. Quarta nome? Grambel? Vamos lá. Essas entradas perdem o... É a emoção delas quando você está usando a mesma roupa. Vamos começar com o Fang Breaker. Hum, patético. Todos vocês. Gangrel. Mudando as sortes. Claro. Vai logo. Se você não pode levar um golpe, você é inútil. Me protejam. Ok. Você não gosta de lança, né? Sim. Remestringo nele. Oh, eu envenenei ele com a minha arma. Tá. Vou aumentar a defesa do grupo. Porque agora eu vou levar uma Session... Ah, não. Foi no Tsubasa. Tá. Que bom. Ah, não. Mas ele atacou duas vezes. Que mal. Não levei. Tenho certeza que o machado era a fraqueza do Itsuki. Matamos. Agora o problema é os machados. Vamos tentar remestringo nele. Não. Ficou emmena nada. Uh. O machado é ela. Tá. Ah, que bom. Pelo menos não ato com ela. A spec? Ah, porque isso conta com uma espada o ataque dele. Sempre achei que era machado. Um crítico de 190, né? Aumento o dano do grupo. Aumento o Hit Evade. Vamos tentar, Vento. Esse é o fraco contra a Vento. Tá valendo. Tá valendo. Não sei se eu 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 não sei. Eles não gostam de fogo, eles resistem. Eu posso tentar gelo. Vamos tentar gelo, então. Queria, como é que tu se sente com relação a machados? Ou espadas. Tu vai falar contra a espada. Bom, isso é ruim. Mabufu? Por favor. São fraco contra a gelo. Tá valendo. Matamos um. Uh. Miss. Não, não é guarde. É pra cá. Tu ainda tá com o Fang Breaker? Vai sair o teu Fang Breaker. Vamos tocar o Haku no Hit. Errou. Tem mais um Hit. Não seja naquilo. Tá bom. Legal. Vamos no Média. Vamos no Média. Vixe. O Ex-Pack dele é feito mais. Vamos focar no bichinho ali Morreu Agora é só o boss Fang Breaker Ele ataca Isso dá seu, né? A cliente não leva seu Bom Quais são as suas fraquezas? Nós não vimos lança nem fogo Nem gelo nem trovão Vamos mudar pro Toma, então E eu vou te dar Hamstring, depois Poison? E aí tu tá pelo menos super Uh, Adlib Isso ainda vai dar o efeito do Hamstring, ou não? Deu? 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 Porque ele é fraco contra a lança Hum Ah, porque ele tá com cois e ele não pode dar session, né? É Selar é do mal Cadê o de seu? Que habilidade chata Duzentos e pouco de dano Não atacaram de novo Tá bom Vamos tentar veneno? Ele não gosta de lança, né? Deixa eu trazer esse braço de volta e tirar o seal dela Vixe Não O dano dele É nível 28 Vixe Ele ainda tá com o Hamstring, né? Vamos tentar veneno de novo, por enquanto Não Não Vamos no Skiller aqui, o Tsuki tem o prato do turno Icepack? Não é pra aqui, é pra cima Duzentos e tá valendo E ele tá sumonando mais gente Vixe, tio Vamos aqui Vamos usar o Especial Masio O boss é fraco com o trovão Ok Alguém era Droga Droga, Gangrel, para Vamos mudar pra criar ela, tá pouca vida? Mas aí o Isso que usa um item de cura, talvez ela sobreviva Aqui E o Mazan vai dar o truque pra próxima, né? Pelo menos eu espero Morreu Morreu Ah, que ele ainda não tem vida Não Pelo menos ele errou o ataque Tá, eu posso te trocar pelo Toma Ele pode usar a Hamstring Vixe, o Fing Breaker tá durando, hein? Não Não, vamos usar Disseal No It's E daí o próximo turno Muito mais dano Ele ainda tá com o Fing Breaker Ah, então não é ele que coisei aqui Hakunda? Hakunda Matata? Hakunda Toma mais dano, hein? Ok Aquele já acaba morrendo Não, só acertou o Toma Ótimo Ah não, a Kira morreu Só acertou a Kira E o Toma E ele tem outro turno, né? Que legal Que bom que comprei 20 Curries A Speck E o Coisa que deixa ela sobreviver com um de vida Sério? Não matou a Kira Só não ataca ela de novo Por favor Tá valendo E o It's que pode curar Ou eu tiro a Kira, né? Ah não, mas eu tenho que tirar o Coisa do Dissebato É, vamos continuar Fultor Atom nele Krita Não habilidades Buffo nele Talvez ele morra Ele morreu Legal Vixe, ele era 28 Caiu a cabeça É Tchau, cara Vixe Eu achei que ia ser mais fácil 18 minutos de fight Mais ou menos Mais ou menos Todo mundo ganhou um nível Uns 13 estrelas Outras coisas Mais habilidades, pelo menos Próximo Level ruimzinho Uh, mas ele ganhou Starward Guard Tu ganhou uma estrela também? A Kira ganhou Olhos em mim Suba-san Uh, uma nova série No próximo capítulo Ou na intermissão Anular Sleep Legal Fatal Sword Um ataque médio De espada Vamos tirar Horseslayer Eu vi um cavalo Só até agora O que Próximo área Vai ter cheio de cavalo Que não vai ser fraco Controvão Nem espada Daí eu vou me arrepender Mas É Cleon Tá no máximo Skewer Próximo é Poison Skewer Sneak Peek Bufula Tu não precisa de Bufuma Bufula E Bufula O que que tu ganhou? Resistência E Null Sleep também Tem que ver se eu consigo Null Seal Seria ótimo Porque eu quero o Session Senhora Maiko Hã? Todo mundo? O pessoal, né? Fica melhor do que todo mundo Obrigado Obrigado Eu acho que todos vocês Me salvaram, né? Não, Maiko Na verdade Senhora Maiko Eu acho que foi você Que me salvou Se não fosse pelo seu álbum De fotos Eu não saberia Não Eu não sei se eu seria capaz De ter esperado isso Depois que eu vi as suas fotos Realizei Eu realizei algo Muito importante Há um monte de fotos? Você está falando Sobre o meu complexo? Sim Graças àquilo Eu achei Uma resposta Minha É mesmo? Bom, estou feliz Que eu pude te ajudar Subasa Maiko Maiko Nobu Nobu Yoribi Sim 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 Vêi Eu sei agora Tinha algo errado comigo E você me ajudou A abrir meus olhos Para o que eu estava fazendo Eu quero te agradecer Tinha uma parte de mim Que sentia que todas as ídolos Eram inúteis Mas você consertou O meu julgamento errado Ainda tem pessoas por aí Que sabem o que significa Ser uma modelo E eu tenho a minha arte E eu tenho a minha arte de volta Vamos tirar Fotos maravilhadas juntos Sim senhor Meu prazer Prazer é meu Mas ele é pra eu Sei lá Tô tentando Ela fala errado O Raiga na TV A Tsubasa Olha a Ellie A Ellie é a próxima O estúdio é É a Ellie A Mamori E o O Yashiro Obrigado a todos Por virem Eleonora Ah eu achei que era Queria não É a Maiko Que tá ali Isso aí tá ótimo Aurenei Foto da Maiko Eleonora E uma vista pro céu E tudo voltou ao normal Então o que você achou Itsuki Eu fiz bem Eu não sou Um expert em fotografias Mas eu sinto que eu vi A verdadeira você É bom ouvir isso É tudo graças a você Que eu consegui chegar Até aqui Afinal Então Obrigado Ou Obrigada Eu acabo de voltar Pro país E eu já sou cheio De trabalhos Pra mim Ah é difícil Ter em alta demanda Qual é o problema Tem alguma coisa Na minha cara Tem um chapéuzinho Na tua cara Ah não É que Que seja Tchau Eu tenho que ir embora Hoje Aquela guria Realmente se destaca Vai ver Porque ela é loira No Japão Estou feliz Que a sessão de fotos Foi um sucesso Parece que o nosso trabalho Pagou né Titsubasa Ai meu Deus Ai meu Deus O que eu faço Titsuki Aqui dia Você está me dando Elogios Então de novo Algumas coisas Nunca mudam Estão ansiosa Para ver você melhorar De novo Sim senhora Não vou nem tentar Eu nunca teria adivinhado Do jeito que você age Kiria Mas você realmente Se importa com os outros Eu não tenho ideia Do que você está falando Baca Mas Esse ataque em Shibuya Foi muito mais drástico Do que o ataque no 106 Os inimigos estão lentamente Ficando mais fortes também Isso pode ser mal Eu sei o que você quer dizer Kiria Se nós não acharmos um jeito Para lutar Os ataques vão ficar Além do que nós podemos Aguentar A nossa melhor opção É acabar com a origem De tudo isso A miragem Que está comandando Todos eles O problema é Como exatamente Nós vamos encontrar Esse líder He he Primeiro Nós sabemos Que tipo de pessoa Nós estamos Contra Não é bem assim O líder tem que ser Uma miragem Não um humano É certo O que eu quero dizer É que se Esse líder de miragem Está possuindo alguém Que tipo de pessoa Ele possuiria Bom Se nós estamos falando Do líder inimigo Provavelmente seria Alguém Bem poderoso Na indústria Sabe Tipo o cara de cachecol Que aparece por aí Às vezes É isso Todas as miragens Poderosas Estavam envolvidas Com acidentes Estavam diretamente Possuindo humanos Eu estava pensando Em mais alguém Como a Chiki Mas se eles estão Realmente Estão ativamente Fazendo planos Contra nós Eles vão precisar De um corpo No nosso mundo Então o líder inimigo Possuiria alguém Que seria muito Influencial No mundo do entretenimento Alguém Que eles Poderiam Controlar o Nobu Não Isso não nos leva Muito longe Na verdade Ainda nos deixa Com muitas possibilidades Não acho que vamos Ter que procurar Por todos eles O que você quer dizer? Nós sabemos Do tempo geral Nós sabemos O tempo geral De quando aconteceu O Sr. Rolinozawa O Sr. Rolinozawa A personalidade De Sr. Rolinozawa Mudou depois De ser possuído Por aquela miragem Nós só temos Que descobrir Quando isso aconteceu Isso é verdade Nós conseguiríamos Reduzir O número de candidatos Dessa forma E pensado Itzuki Certo É hora de colocar Todas as minhas conexões Para um bom trabalho Ah, mas primeiro Eu gostaria De empre... Eu gostaria Ela deveria estar aqui Qualquer um minuto Nossa Ela? Eu confundi com Introduzi alguém Ah, eu me entrei Eu vi você esperando Bom, eu estou de volta Uma verdadeira... Um verdadeiro retorno No estilo de Hollywood Parecia que as coisas Estavam ficando loucas Por aqui Então eu terminei Meu trabalho E voltei pra cá Bem-vinda de volta Ellie Essa é Ellie A Nora Yumizuru Ela é uma Mestre de miragem Como vocês E ela também É uma jovem atriz Com a Fortuna Entertainment Você é aquela garota Da sessão de fotos Isso mesmo Eu sou a estrela em a sessão Agora Mas eu vou estar No topo de Hollywood Logo, logo Espera, você estava Lá também Eu não sabia Que você estava Com fortuna Eu sou um novo Mestre de miragem Aqui, meu nome é Itzuki Aoi É um prazer Conhecê-la Um novo Mestre de miragem Hein? E exatamente O que você quer ser? Eu ainda não Descobri isso ainda Eu não sei se eu sou bom Para alguma coisa Ai, nossa Então você é Completamente um novato Então Bom, se você precisar De alguma coisa Só venha pedir Me ajuda Veteranos com experiência Tem que mostrar Para os novatos Como as coisas funcionam É assim que funciona Em Hollywood Eu duvido mais Ok? É Em Hollywood E em tudo que é lugar Ah, então Eleonora Pode me chamar De Ellie Todo mundo me chama Assim E parece bem mais E soa bem mais Como uma atriz De Hollywood Ok Exatamente Então O que foi? Eli A minha mãe Veio da Europa Entendo O que? Ah, não é grande coisa Bom, é que você É tão bonita Eu só estava pensando Que você provavelmente Parecia Você provavelmente Fica ótima Na tela E aí vem É o papo De tentar Me conquistar Eu vejo Através do seu Pequeno ato Sabe? O que? Não Essa não foi A minha intenção Então Ellie Que tipo de show Vocês tem feito? O que? Você está sério? Você está me dizendo Que você nunca Foi falar do Dandelion In love Ele está ficando Bem popular Hoje em dia Desculpa Eu nunca ouvi Falar dele Mas deve ser Um show incrível Mas é claro Que é E é exatamente O show Que vai me transformar Numa grande estrela Algum dia Ok Qual é que é a sua? Ok Só fica de olho Um dia Você não vai ser capaz De ligar a TV Sem me ver É mas O Yutsuki O Yutsuki O Yutsuki Não existe Muito TV É eu vou ficar Com os dedos cruzados Por você E você pode parar Com essa sua atitude Eu não sou uma fã Eu não estou tentando Ter uma atitude Mas o seu show Não está pegando Muitas visualizações E quase ninguém Está falando dele Ele está apenas começando Foreshadowing Até para Ele vai virar Um filme de sucesso Você só não entende E você é nova aqui Também Certo? Sim Meu nome é Tsubasa Oribe É um prazer conhecê-la E trabalhar com você Senhora Eleonora Tsubasa Tsubasa Você pode me chamar De Ellie também Parece mais Como uma estrela De cinema Isso deve ser Uma nova oferta Para mim Sim 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 Eu vou contar Para ela Obrigado Então Qual é esse novo trabalho? É para Tsubasa Bom Era uma oferta De trabalho Para Mamori Ah Não Para Mamori Não é nem para o espaço Bom Nunca desistar ele Amanhã é outro dia Está tudo bem Quer dizer Eu acabei de voltar De um trabalho Eu tenho que descansar Um pouco Primeiro Acho que o escritório Ele vai ficar Um pouco mais bagunçado Ou mais animado No caso Fim do capítulo 2 Intermissão Ou intervalo Salvar seu progresso Então tá gente Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Chegou até aqui Se inscreve no canal Para mais vídeos assim Dá um like Deixa nos comentários O que você achou Ativa as notificações E te vejo na próxima Tchau 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 Tchau